O primeiro bonde elétrico, um grande avanço de tecnologia, com duas portas e nove bancos, no qual os três primeiros eram reservados aos não fumantes. O restante podia ser ocupado sem restrições. Havia essa divisão de público porque o bonde era aberto e quem não fumava ficava incomodado com a fumaça dos charutos que o vento trazia. O bonde começou a se espalhar e levar o progresso pela cidade. Por onde passava uma linha de bonde, chegavam também o comércio e as indústrias. Quase 30 anos depois, após adaptações e negociações, surgem os bondes elétricos em São Paulo sobre a bandeira da Light, empresa que teve intensa participação na formação da cidade. A primeira viagem de bonde elétrico foi feita no dia 7 de maio de 1900. Rádio Ônibus Rádio Ônibus